é muito bom pessoal última parte do nosso vídeo espero que vocês tenham compreendido aí o nosso conteúdo sobre justin time kanban teoria da ociosidade dúvidas que pintarem aí manda pra gente vamos trocar ideia no grupo agora a gente vai trabalhar o seis sigma seis sigma ele se origina do sigma não simbolo que em que qualidade significa uma medida de variabilidade variação utilizado para indicar quanto dos dados apresentados se inserem os requisitos do cliente ou seja quanto aquilo está sendo adequado para aquilo que seu cliente necessita tá jóia quanto maior for esse sigma ou seja quanto maior se adequar o seu produto seu processo ao que o seu cliente precisa melhores serão os melhores produtos e serviços mais adequados para o seu cliente então sempre melhorar os sigma aí tá menores serão os defeitos apresentados por esse produto serviço vocês estão vendo pessoal todo o programa de qualidade bate em cima de menos perda de tempo menos ociosidade funcionário menos desperdício maior maior qualidade dos produtos maior economia e maior segurança né pessoal não podemos esquecer disso daí e ele compreende duas metodologias principais dma dv ea de mike dma e se tá um ver separadinho cada uma delas tá e essa sigla dma dv dma dv são as palavras em inglês que correspondem aos termos compreendidos nas metodologias então vamos lá primeiro aqui é define gols é a definição de objetivos que sejam consistente com as demandas dos clientes e com a estratégia da empresa ou seja a estratégia da sua empresa precisa estar focada nos objetivos ter focada no cliente tá então definir objetivos os objetivos são sempre atender melhor o cliente mas dentro da sua proposta da sua empresa e measure and identify que isso traduzindo é medir e identificar que isso são as características são críticas para qualidade ou seja o que que pode prejudicar a qualidade ou o que que eu posso fazer naquele setor naquela matéria-prima treinando meu funcionário que vá aprimorar a qualidade do meu produto então que que é crítico para qualidade um processo mais rápido processo mais lento um processo mais adequado a capacidade do produto né aquelas características que são determinadas que são buscadas visadas pelos clientes e a capacidade de do processo de produção o que que é isso eu não posso ter uma demanda extremamente alta se eu não tenho processo capacidade de processo produtivo para atingir isso daí tá jóia e antes de ser compatível e os riscos que tudo isso é isso daí a carreta temos o analise que é analisar para desenvolver e projetar alternativas ou seja você vai fazer uma análise do processo e projetar outras alternativas que podem te levar a solução dos problemas e criar um desenho de alto nível ou seja bom né e avaliar as capacidades para selecionar o melhor projeto ou seja você propõe diversas alternativas propõe diversas soluções analisando você vai verificar qual que é mais adequada e se focar nela tá design details que é desenhar detalhes que é desenvolver detalhes e otimizando o projeto e planejar a verificação desse design desenho essa fase da mais das mais longas pelo fato de necessitar muitos testes gente sem teste nada acontece se não tem teste você não vai verificar se aquilo resolve realmente ou não o seu problema tá jóia e verify design que é verificar o projeto é verificar qual foi a sua solução proposta e executar pilotos do processo implementando um processo de produção e entregar ao proprietário desse processo ou seja analisar ele de uma forma bem fria ver qual que é a melhor solução e apresentar isso daí como solução ao proprietário ou seja pode ser o dono da empresa pode ser o líder líder do setor então são podem ser vários os proprietários daquele processo ali né e agora vamos falar do de mike dm e se ele é utilizado para projetos focados em melhor melhorar produtos serviços e processos de negócios já existentes também desenvolve conhecido como df ss que é o design for six sigma desenvolvido para seis sigma então estão aqui também as letras que compõem o nome né bom então o primeiro tá lá de fai de problema que é definir o problema quando a gente define o problema aí aqui nós temos um foco mais e mais indicativo né e como que você define isso a partir dos seus colaboradores opiniões consumidores e dos objetivos do processo né avaliando se esse processo está adequado a utilizar ele ou não o melhor que aspectos quer mensurar os principais aspectos do processo atual e coletar dados importantes né o major é o mensurar eu medir o analisar também aí de forma a coletar dados importantes para chegar na solução daquele problema o analise de data de data que é analisar os dados obtidos na fase anterior para investigações da relação de causa e efeito que isso toda causa né todo problema ali tem um efeito andam juntas e certificando que todos os fatores foram considerados e nada foi deixado para trás nada foi esquecido determinando quais são as suas relações dentro da investigação procurar a causa principal dos defeitos quando você acha a causa principal dos defeitos você tem uma solução mais pontual uma solução mais certeira né e depois a gente tem o improve the process que é otimizar o processo melhorar o processo baseado nessa análise dos dados você usa técnicas com desenho de experimentos desenho não de desenhar mas de design desenvolver experimentos pocaioc ou prova de erros e padronizar o trabalho para criar um novo estado do processo mais otimizado mais adequado e executando pilotos do processo para estabelecer capacidades que são esses pilotos são fases que você faz pequenas partes do processo testa ver se estão de acordo para aplicar depois no todo é mais ou menos aquela aquele episódio piloto dos seriados que passam na televisão né gente as pessoas assistem reagem para o fazem críticas aquilo lá e quando o o o diretor no nosso caso aqui o superior acredita que aquilo está ok está adequado manda para frente ou manda produzir aquele seriado ou manda implementar aquela melhoria tá e o control né que é controlar o futuro estado de processo para assegurar que quaisquer desvios do objetivo sejam corrigidos antes que se torne defeitos então o que quer dizer isso aqui quando você verifica que algo está fugindo do que era esperado fugindo da proposta inicial você norteia novamente você organiza aquilo para que deixe de ser um um problema que se torne um problema apenas colocando nos eixos de novo né isso daí implementando sistemas de controle com um baseado na estatística na análise de dados do processo ou quadros de produção e continuamente monitorando esses processos porque não adianta você fazer uma vez aquela análise verificar melhor solução verificar que é tranquilo resolver aquilo que é problema resolver aquilo mas depois você não continua monitorando os processos você deixa eles de lado logo você vai perdendo todo o fio da meada que vem desde o início lá orientando a produção para que chegue no no melhor resultado esperado então monitorar constantemente os processos é extremamente necessário certo pessoal semana que vem a gente continua falando mais um pouquinho dos processos de melhoria né melhorias contínuas que devem ser implementadas e são utilizadas na maioria das empresas gente muito obrigado comentem aí manda dúvida lá no grupo no particular se acharem que algo não ficou bem explicado e me indiquem né ó vamos falar sobre isso vamos falar sobre aquilo que a gente vai aprendendo junto aí galera valeu um forte abraço até a próxima tchau tchau tchau